Olá pessoal, mais uma aulinha aí para vocês e eu quero falar um pouco aqui desse maravilhoso kit que vai ficar aí disponível por e-mail e também eu vou deixar um link para quem quiser tentar por o link certo bom pessoal não é uma aula repetida porque já está disponível aí para vocês esse contrabaixo mas é separado né a bateria também está disponível aí para vocês então mas agora eu quero fazer um kit desse contrabaixo e essa bateria o porquê disso pessoal porque eu tive olhando aqui é esse contrabaixo ele tem 17 ou mais de 17 mil acesso à visualização né então é como eu sempre no formato nki na época no contato 5 e agora vai ficar no contato 5.6.6 atualizado então não é uma repetição da aula e sim da forma que eu vou deixar um kit junto de uma bateria com contrabaixo com a qualidade que eu vou mostrar para vocês aqui e vocês vão ver que esse sample que eu arrumei aqui para essa bateria já é um sample é como eu já disse é pré-mixado né já tem uma certa mixagem na caixa ela toda né pessoal e uma bateriazinha pequena também não fica atrás do contrabaixo tá tendo muitas visualização muitos pedidos dela e aí vocês podem fazer pedido por e-mail ou vai baixar pelo link que eu vou deixar aí para vocês tá bom é no contato 5.6.6 eu juntei as duas peças que foi os dois melhores sample mais acessado está sendo no momento e agora vocês vão ter acesso ao contrabaixo e a bateria e não separado tá bom vamos falar aqui um pouquinho não vou tocar uma musa inteira né aí tem os direitos autorais essas coisas aí então nós vamos tocar aqui só um pouquinho bom pessoal para vocês obter a qualidade desse contrabaixo bem é com esse peso é é lógico que vocês vão ter que fazer a mensagem né porque ele tá em frente para vocês aí então ele vai ficar com essa qualidade aqui é as puxada vocês notam que fica bem distante né ele tem umas puxada nas cordas aí mas é porque foi feito a mensagem pessoal então é vocês também podem deixar esse baixo dessa mesma forma e a bateria não a bateria não dá muito trabalho para você porque ela já é pré-mixada vamos falar assim ou mixada porque as bandas que foi de cd de bandas e bandas famosa que toca aí é que não tá no youtube nem nada então não tem problema de direito autorais aí você vai tirando no baixo vago aquelas peça né a virada dos tons uma deixada de caixa e assim você vai formando esse são cortando tirando as medidas certa e vai se ampliar lá no contato eu eu sample no contato e não informar tem cair não pessoal então vai ficar aí para vocês espero que vocês gostem dessa sonorização que tá rolando agora que vai ajudar bastante a vocês aí tirar esse maravilhoso som que eu tô vendo aqui eu deixei a bateria um pouquinho alto pessoal para você sentir que o pedal dela é bem destacado né o pedal dela eu deixei ele é um pouquinho de de médio agudo né então é ficar não ficar aquele pedal muito murcho grave demais né pessoal porque eu queria deixar o grave só o baixo e assim ficou e aí 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 bom pessoal em breve eu estarei fazendo a mesma coisa vou ampliar uma outra bateria eu vou criar o e sample como eu criei nessa daqui aqui é visualizando essa eu vou fazer é outro tipo de batera né e e no caso aí para contato é lógico no caso aí do contrabaixo também vai aparecer aí eu vou tá e aí 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 aí, deixa teu like ajuda o canal aí e faça teu comentário, não esqueça pessoal, porque tem gente que envia o e-mail e não pede o produto vocês só tem que enviar pra meu e-mail e pronto e mais nada, e depois quando eu enviar avisa que chegou pra eu saber que vocês já baixou, porque o ficheiro ele envia pra vocês, mas tem restrição pessoal, pra vocês baixarem aí, se passar de 7 dias vai ser cancelado aí algumas pessoas dizem ah, não chegou pra mim, claro porque passou de 7 dias então vocês tem 7 dias pra fazer o download quando ele é enviado pelo ficheiro, tá certo? então, espero que vocês gostem e até a próxima